Meus amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que prepara-se para ter comigo um novo debate, algo realmente inacreditável, mas eu acredito que faz-se mistério que realmente propõe essa reflexão. Para vocês, logo após uma live que nós fizemos hoje, sexta-feira, na parte da tarde, inclusive querendo te lembrar que não tem live agora à noite, mas hoje fizemos reflexões muito importantes, inclusive sobre esse tema aí, apesar de que eu não me interei durante a live que houve uma resposta do grupo servilista, do grupo irresponsável que ainda consegue apoiar os gismandos, o desgoverno, a irresponsabilidade da gestão do Flamengo, a contraproducência. Não me interei que havia uma resposta ao que hoje foi proposto por um grupo de ex-gestores, de grandes beneméritos, de algumas correntes políticas do Flamengo, que claramente estão insatisfeitas com o desempenho do Flamengo dentro de campo, algo que a União Rubro Negra, me parece, esse grupo que apoia o Landim, diz ser normal, inclusive invocando, inacreditável isso, exemplos de outros grandes clubes do futebol mundial. Algo realmente insólito. Então, a você também, companheiro anti-rubro negro, eu te desejo um bom final de semana com a sua família, porém não vitorioso, claro, nos seus clubes. Aqui é um canal raiz, não vou desejar felicidade clubística para vocês, mas vou desejar felicidade humanística ao lado da família de vocês, dos entretenimentos que vocês escolherem realizar. E a você, companheiro rubro negro, desejo fé, desejo resignação com aquilo que nós podemos fazer, e não com aquilo que está acontecendo. Desejo a você, companheiro rubro negro, que tenha muita paciência amanhã, porque, mais uma vez, com um dia e meio de tempo antes da partida, a escalação foi deflagrada novamente, algo que só acontece no Flamengo. Também é inacreditável isso em clube nenhum. Hoje eu fiz uma reflexão importante, por isso que eu acho que valeria a pena você, companheiro rubro negro e anti-rubro negro, valeria a pena você assistir, quando eu dei um importante exemplo de uma oportunidade muito grande de vazamento num clube que nos enfrentou no ano passado e simplesmente não houve. ao contrário do Flamengo, que parece que o grupo realmente é desunido e que fica municiando os jornalistas que não têm culpa disso, eles estão ali para isso, de informações estratégicas do Flamengo dentro de campo. Em outros lugares não vaza, no Flamengo vaza, sabe por quê? Porque é uma corja desorganizada, porque é uma corja irresponsável, porque aqueles que têm que tomar conta do que acontece lá no Ninho do Urubu tem outras preocupações particulares, inclusive esse cara aí. Ainda tem gente que defende. Se você for parar para conversar com alguém, quem quer que seja de uma organização, não precisa ser a do Flamengo, não precisa ser futebolística, e dizer assim, olha, os segredos estratégicos de uma organização, eles são intermitentemente vazados para a competência, vazados para os competidores, para a concorrência. Essa pessoa não vai acreditar. E aí depois você fala do exemplo do Flamengo, porque é segredo estratégico mesmo, como o Flamengo vai jogar, quais foram os testes os quais ele submeteu aos jogadores, isso é inacreditável. Então você aí tem que ter paciência amanhã, porque você já sabe que tem uma zaga ali com o Léo Pereira, com o Gustavo Henrique, está lá o Belga de novo no meio campo, que está engessado, obviamente, uma escalação ininteligível, e eu realmente não consigo aqui entender como ela foi produzida, e isso é um problema nosso ao final, e não um deles, que estão descomprometidos e que vazam a escalação. Mas é o seguinte, meu amigo Rubro Negro, hoje você soube, inclusive nós debatemos na live, que um grupo de opositores, eu não diria, mas talvez sim, de inconformados com a situação atual do Flamengo, que se uniram ali, alguns ex-presidentes, ex-presidentes do Flamengo, ex-vice-presidentes, beneméritos, grandes beneméritos, pessoas realmente muito importantes lá no clube, com muita representatividade, algumas correntes políticas, que se uniram para poder, isso não significa uma aliança política para as próximas eleições, mas se uniram em prol de melhorias, em prol da profissionalização do departamento de futebol, porque é algo vergonhoso que acontece ali. Então, redigiram uma carta, tem um protesto, me parece, na segunda-feira, às 18 horas, um protesto intelectual, isso realmente faz sangrar, porque, veja bem, esse grupo aí, que se prontificou imediatamente, a mostrar o seu DNA servilista, ou seja, de puxa-saquismo ao Landim, porque é um bando de puxa-sacos, na verdade, esse grupo aí, ele se prontifica imediatamente, em responder ao protesto, a uma carta, redigida intelectualmente, por um grupo de oposição, sabe por que eles fazem isso? Porque eles sabem que eles estão perdendo votos, ali no conselho. Então, os puxa-sacos vão lá, e dizem assim, Landimzinho, Braizinho, eu estou aqui, redigindo uma cartinha para você, não esquece o meu ingressinho, lá no camarote, é assim que funciona lá no Flamengo, companheiro, é uma vergonha, é realmente vergonhoso. Então, esse grupo aí, ao invés de cobrar do Landim também, desempenho, mesmo apoiando o presidente, na última eleição, ao invés de fazer isso, não, quer ir contra quem tem razão, porque o Flamengo está, uma pífia desorganização, ou não está? O Flamengo realmente, enfrenta uma fase técnica, estratégica, competitiva, ruim, ou não? Claro que sim, não dá para negar isso, ninguém pode negar, então, o companheiro ali, puxa saco, ao invés de dizer a ele, olha, não está dando mais para puxar seu saco, não está dando mais para defender o Braz, é muita merda, Landim, Braz, que vocês estão fazendo aí, o time está perdendo, está na beira do rebaixamento, tomamos outra pancada do Atlético Mineiro, duas seguidas, já perdemos lá na Supercopa, aquela merda de treinador que você trouxe, o Mister estava aí, agora tem o Dorival, amanhã, Landim, não dá para defender, amanhã tem Gustavo Henrique, Léo Pereba, ali na defesa, você quer comprar o Belga ainda, meu filho, pelo amor de Deus, o Belga caiu ali, sentado com o traseiro no gramado, lá do Estádio Centenário, aquele que o Flamengo ganhou, companheiro, em 1981, nós ganhamos ali, anos depois, no mesmo palco, o companheiro cai ali, com o traseiro no chão, você quer comprar, ainda vai ter que pagar a vista, você acabou de depositar aí milhões, a vista, na conta do ex-treinador que você trouxe, que sempre teve performance baixa, o companheiro não está dando mais para te defender, desculpa, vou tirar a mão do seu saco aqui, porque não vou mais puxar, mas não, o companheiro vai lá e continua com a mão no saco, do Landim e do Braz, meu Deus do céu, e eu vou te falar uma coisa, deve ser mão no saco, em revezamento, 10 segundos cada um, porque tem muito puxar saco ali, é muito vergonhoso essa situação, então os caras se prontificaram, a responder o, o, carta que foi redigida, e que deve suscitar um protesto intelectual, aí eles vão se preocupar, porque eles perdem votos no conselho, não querem deixar sangrar mais, esse cara aí não tem mais que estar no Flamengo, não devia nem ser eleito, de tanta besteira que ele fez, nem ele, nem o Braz, estão pedindo na verdade a cabeça do Braz, até o BAP, até o BAP, fiel escudeiro do Landim, o largou, aí está aqui, Flamengo vive dias turbulentos nos bastidores, não é de hoje, nessa sexta depois de um grupo de sócios opositores à atual gestão, enviar uma carta ao conselho diretor com fortes críticas, principalmente ao presidente Rodolfo Landim, isso é mentira, isso é mentira, eles estão aqui, não digo coluna do Flamengo, mas eles aí, que se prontificaram a responder essa história, eles estão ali vinculando o protesto, eles estão vinculando o inconformismo que toma parte de todos nós em função do que o Flamengo está vivendo, à questão política, no meu caso eu não sou ligado a nenhuma corrente política, portanto eu não sou opositor de ninguém, eu só sou opositor dessa merda aí que esses caras estão fazendo, dentro do campo, dessa bagunça generalizada que está ali dentro do Flamengo, eu sou opositor a isso, não opositor a quem ganhou a eleição, inclusive até porque vocês sabem que eu fui lá e votei nulo, porque eu tinha que votar nulo mesmo, porque esse cara aqui, ele não me representa, esse cara aqui não reconhece um erro, e nem tão pouco os puxa saco que defende aqui a atual gestão dele, então eu repudio isso aqui, aí ele bota aqui, depois da oposição ter chamado Landim de viciado em amadorismo, claro que é, ele é compulsivo, viciado em amadorismo compulsivo, porque é tanta bobagem, nós falamos isso na tarde de hoje, é tanta bobagem, que você não pode acreditar, que tanta bobagem pode ser cometida, por um homem só, por dois homens só, é muito idiotice, o que acontece ali, é cada coisa inacreditável, agora nós paramos com Dorival, tinha um míster aí à disposição duas vezes, então depois da oposição ter chamado Landim de viciado em amadorismo, hoje foi a vez dos apoiadores do presidente rubro-negro, enviarem uma carta aberta para defender o mandatário, estão defendendo espaço em camarote, estão defendendo espaço em avião que decola e vai para os jogos, estão defendendo meus amigos as regalias, porque não pode defender uma merda dessa aí, você me desculpa o termo, eu estou realmente muito irritado com tudo isso, não pode defender essa merda que está acontecendo aí, não pode defender quem quer pagar milhões de caríssimo pelo belga, não pode defender quem está querendo pagar caríssimo aí, pelo Ferreirinha, o jogador que está sem jogar, só jogou quatro jogos esse ano, 42 milhões no Ferreirinha, vocês não estão vendo que isso aí, meus amigos, é objeto claro de questionamento, uma coisa dessa, não dá, Paulo Souza multa, 26 milhões só em multa, sangrando os cofres, companheiro aí, meu amigo, só sabe andar ao lado de seguranças ali, agora nos jogos, não aceita uma crítica, não aceita nada, isso é uma verdadeira vergonha, é uma vergonha, de presidente, devia estar tomando atitudes ali, estou com raiva assim, mesmo nessa história toda, em um trecho o grupo URN, chegou a afirmar, União Cumprimento, que algumas críticas estão sem fundamento, não tem fundamento, as críticas, não tem fundamento, como é que pode ser possível, o grupo URN, ele sente-se na obrigação de comentar, e se posicionar sobre a carta divulgada pela, pela oposição, não há nada de oposição sobre a atual gestão do clube de regatas do Flamengo, toda e qualquer sugestão para melhorar o clube, em qualquer dos seus aspectos, deve ser sempre bem-vindo, é mentira, porque todo conselheiro que se insurge, eles tentam tirar, é mentira, isso é mentira, e democraticamente levado em consideração, a nosso ver, embora a intenção possa ter sido boa, o teor de parte da carta não trilhou esse caminho, algumas críticas sem fundamento, inclusive, incluindo alguns dos assuntos que sequer são da competência do conselho diretor, aí eu vou resumir aqui, a despeito dos signatários serem, em sua esmagadora maioria, personagens opositores, isso não tem nada a ver, porque não muda o que está acontecendo dentro do campo desde 2020, talvez eleição de outubro com candidatos que exercem atividade política no clube, possa ter um peso importante nisso, somos todos torcedores e não estamos satisfeitos com o desempenho atual do time, mentira, mentira, se tivesse insatisfeito, protestaria contra isso aí, porque é vergonhoso, é mentira essa merda, isso aí é para brigar, por regalia, dentro de estádio, isso é mentira, isso é defender o indefensável, é mentira, isso aí, talvez eleição de outubro com candidatos, enfim, ao mesmo tempo temos percebido a clara intenção da diretoria, resolver os problemas de um elenco que ganhou tudo, mas que quatro anos depois passa por uma natural transição, olha isso aí, olha que aberração, ao mesmo tempo temos percebido a clara intenção da diretoria, em resolver os problemas de um elenco que ganhou tudo, mas que quatro anos depois passa por uma natural transição, os caras acham que isso aí é natural, perder para o Fortaleza aqui do Maracanã, tomar sufoco do Autos, perder duas vezes para o Atlético, tomar gols 45 segundos de jogo contra o Internacional, agora de novo, o Flamengo sendo roubado dentro de campo, nenhuma intervenção, eles acham que isso é normal, rapaz, olha isso, aí está aqui, tudo mais que quatro anos depois passa por uma natural transição, isso aconteceu com os principais times, que marcaram época e venceram tudo, os maiores exemplos são Real Madrid e Barcelona, olha isso, só para lembrar o nosso excepcional time campeão do mundo, levou quatro anos para ser novamente campeão brasileiro de 87, isso é uma mentira, rapaz, é uma mentira, é mentira, o Zico saiu em 83, é mentira, o time foi campeão do mundo, mas foi campeão em 83, é mentira, esses caras não são rubro-negros, não deixem eles mentirem para vocês, não deixem, porque o Zico saiu em 83, o Flamengo, meus amigos, não ganhou em 1984, porque perdeu inesperadamente, de 4x1 para o Corinthians lá no Morubi, eu estava lá, é mentira, o time era o melhor daquele campeonato, mesmo sem o Zico, perdemos uma partida, ganhamos de 2x0 aqui no Maracanã, perdemos de 4x1 lá, com o rubro-negro, dividindo estádio com o Corinthians, é mentira, eu estava lá, ninguém me contou, isso é uma mentira, aí o Flamengo ficou 85, mesmo assim, nesses anos todos, nós fizemos jogos muito bons, em 85 no Brasileiro, eu nem diria, em 86 também não, mas em 87 voltamos a ser campeão, isso é mentira, vai contar mentira, meu amigo, para rubro-negro, que começou a torcer agora, que é o caso de vocês, porque eu nunca vi Landim arquibancada, nunca vi esses caras arquibancada, não tem essa história, mentira, vai contar mentira, para quem não sabe, vai contar mentira, está cheio de anti-rubro-negro, nesse grupo aí também, viu, está cheio de anti-rubro-negro, recebendo regalia, cheio de gente aí, envolvida em política, que está recebendo o título, de bem-emérito, vocês sabem disso, é uma grande vergonha, essa palhaçada toda aí, mentira, esse grupo aí, é composto, até por torcedores, de outros times, mentira, vai contar mentira, para outro, mesmo tempo, temos percebido, a clara intenção da diretoria, resolver os problemas, de um elenco e tal, só para lembrar, aí ele bota aqui, olha aqui, nosso VP de futebol até o momento, comandou o futebol por quatro anos, fomos campeões brasileiros, em três, além do título, teu VP é vereador, se elegeu, meu amigo, rubro-negro aí, às custas do Flamengo, do moral do Flamengo, e mais ainda, ele não tem uma vírgula de êxito, uma vírgula, tudo quem conquistou aí, foi o Jorge Jesus, é uma mentira isso, mentira, quem conquistou foi o Jorge Jesus, porque se ele tivesse metido o dedo dele ali, desorganizado, o Flamengo não teria ganhado porcaria nenhuma, tudo mentira, essa porcaria, o time é uma desgraça, dentro do campo, e esses caras aí, que se dizem rubro-negros, ainda querem desconstruir o manifesto, para poder melhorar, ao invés de cobrar ele do Landim, é isso que tem que ser, ao invés de cobrar ele dele, do Marcos Braz, que está mais preocupado com a eleição, de deputado federal aí, eu sou o único que fala essa porcaria, eu sou o único que vem bradando contra isso aqui, o único, o único que brado contra essa vergonha, eu não quero capitalizar nada não, mas eu sou o único que me indigna com essa merda toda, que está acontecendo aí, isso é uma mentira, tudo isso aí, toda essa carta aí, desse grupo RN, tudo um bando de puxa-saco mentiroso, mentiroso que descontextualiza, até o que aconteceu dentro de campo, falando aí, que o Flamengo demorou, um tempão para se recuperar, botando desde 81, mentira, o Flamengo foi campeão em 83, 84, era para ter sido novamente, o Flamengo tinha times competitivos, 83, 84, 85, 86 também tinha, voltou a ser campeão, carioca, aí você vai falar assim, ah, mas o campeonato carioca, o campeonato carioca naquela época era difícil para caramba para conquistar, era muito difícil, em 87 voltamos a ser campeões, é mentira, tudo mentira, tudo mentira, escolha de treinador errado, escolha de jogador errado, compra jogador caro para caramba, um balcão de negócio, aquela história toda lá, e tem gente aí puxando o saco, fazendo amém para esses caras todos, é o vice deles aí, só faltou dizer assim, queremos defender também o direito do Marcos Braz, do nosso VPzinho, do nosso VPzinho de levar, políticos, deputados, aqui do estado do Rio de Janeiro, que vai ver que nem com o Brunegro são, para ficar manjando o jogador dentro do vestiário, Saudações com o Brunegro, meus amigos.